Muito bem, passamos em 20 minutos a primeira parte. A segunda parte a gente vai tratar sobre a importância de cada doutrina na história, de cada conjunto de doutrinas, de cada conjunto de credo, enfim. E nós vamos terminar com a base da doutrina. Eu já falei sobre isso no primeiro vídeo, mas eu quero ler a Constituição de Fred Westminster sobre isso. Então nós vamos ler aqui, apesar de eu ter feito um resumo na primeira parte, depois desse ponto que eu considero importante, nós vamos ler a Constituição de Fé como você já tem. Nesse ponto eu acredito que não vou precisar da Bíblia agora. Deixa eu ver aqui se eu precisar. Não vou precisar agora, então posso deixar a Bíblia aqui. E se você quiser acompanhar, pegue a apostila, esse ponto A aqui. E o que eu quero mostrar com esses três pontos? Que a doutrina não é inútil, e ela não serve apenas para organizar a nossa fé. Não é só isso que ela faz. Ela também protege a igreja dos falsos ataques, dos falsos profetas, aliás. Então, ao longo da história do cristianismo, nós tivemos várias formulações diferentes de doutrina. Tivemos aí a Confissão Belga, a Redelberg, o Cânone de Dorte, vários, e todos esses são importantes para a gente. Eu selecionei três para mostrar a importância máxima de cada um deles. Eu acho que eu escolhi os mais importantes, eu acho. Mas enfim, vamos focar aqui para você entender a importância de cada um deles na história. O primeiro credo que eu coloquei é o credo apostólico. Ele é bem curto, ele é bem curto. Eu não coloquei aqui no texto, mas você pode achar ele facilmente. Ele é bem curtinho e ele procura estabelecer questões importantes lá no primeiro século. Ele vai do primeiro século até o quarto, mais ou menos. E ele procura estabelecer com toda certeza, por isso que é escrito, o credo apostólico é firmado mesmo. Ele vai se tratar sobre a obra redentora de Jesus, ele vai se tratar sobre quem é Jesus, sobre a trindade, sobre a salvação do homem, sobre a volta de Jesus. Inclusive, o credo apostólico é amilenista também. Ele fala que Jesus subiu e ele vai voltar para julgar tudo. Então, essas questões que o credo apostólico trata eram importantes para a sua época. Elas respondiam a questões importantes para a sua época. Então, só os profetas, quando vinham atacar a igreja, pegavam uma igreja munida da sua própria doutrina, que nesse caso era o credo apostólico. O credo apostólico é muito pequeno em relação a tudo que nós temos hoje. Por quê? Porque a necessidade deste período é o credo apostólico. Por isso, não precisaria ter. Se eles quisessem ter um credo maior, facilmente pegariam romanos e criaria um credo maior. Mas não era a necessidade. Não era a necessidade. Mas nós temos aí o primeiro credo, o primeiro conjunto de doutrinas, o credo apostólico, lá do século I, mais ou menos. Depois nós temos as cinco solas, lá no século XVI. As cinco solas vão tratar do contraste que há entre a Reforma e o Catolicismo. Então, eles são importantes por isso. Os reformadores da época, e principalmente o Lutero, nesse caso, ele pegou os problemas da Igreja Católica e criou as cinco solas com base nesses problemas. Então, cada ponto dos cinco solas rebate uma ideia da Católica, que pode ser usado até hoje. Os cinco solas é necessário até hoje. Vamos fazer aqui uma comparação. Você está aí com a sua apostila. Eu numerei os cinco aí para você. O primeiro solo é o sola feed. A salvação somente pela fé e não pelas obras e nem pelas rezas. Então, a salvação, nesse caso, o Lutero e os reformadores perceberam que a Bíblia não fala de uma salvação comprada, merecida. Uma salvação que você alcança até depois de morto, não. A salvação é somente pela fé. Então, primeiro, o sola rebate essa ideia do catolicismo. E ele era importante para a sua época, importante para hoje também. Assim como na época do catolicismo, muitas pessoas hoje acreditam que você tem que fazer alguma coisa para conseguir a salvação. O sola feed está aí para rebater isso. E muitos cristãos protestantes retornam ao catolicismo quando dizem isso. Sem perceber, se tornam católicos. De novo, sola feed, gente. Somente a fé pode salvar. Sola escritura, segundo ponto. Sola Bíblia é a palavra revelada de Deus. Nós tínhamos na época da Reforma a tradição. Nós tínhamos a vontade dos padres, do Papa, as ideias políticas que invadiram o catolicismo. As ideias gnósticas que estavam dentro do catolicismo também. A adoração a Maria. E um monte de problema. E aí Lutero chega à conclusão de que a única base de informações era a Bíblia. Não podia ser essas outras, porque elas eram falhas. Elas eram claramente problemáticas. Como é que você vai apoiar a adoração a Maria, por exemplo? Por mais que as pessoas falem que não adoram, na prática adora. E aí os católicos iam usar a ideia da tradição. Isso é uma tradição. Lá do século V já é uma tradição na igreja. A gente não vai mudar. É a igreja que define a doutrina bíblica, nesse caso. Então a tradição era superior à palavra de Deus. Hoje nós temos o mesmo problema. Igrejas com tradições que não estão reveladas na Bíblia, tratam as tradições como palavra revelada na Bíblia. E aí para esse tipo de ideia, nós temos que gritar, só a escritura, só a Bíblia é a palavra revelada de Deus. Não a tradição e nem as revelações externas, como em algumas seitas e até algumas seitas protestantes. Terceiro ponto, também resolviu um problema. Somente Cristo, só os Cristos. A salvação só pode ser alcançada por Cristo. E por que era necessário dizer isso? Havia vários meios de se salvar. Havia meios de comprar isso, de merecer isso. A salvação, em muitos credos por aí, é por meio da vontade do homem. Eu já mostrei isso no canal, é bem polêmico e é assim que acontece. Não é Cristo quem salva, é o livre-arbítrio, como muitos dizem. Não é Cristo quem fala, é a graça de Deus que faz você poder se salvar ou não. Então, para esses casos, nós temos só os Cristos. Eu não me salvo, eu não posso me salvar, eu não posso comprar minha salvação, eu não posso merecer a minha salvação somente por Cristo. A salvação só pode ser alcançada por Cristo Jesus. E vai combater também a ideia, é muito comum, de que as pessoas podem ser salvas sem crer em Jesus também. E olha isso, está presente desde o século XVI. Turretini já denunciava isso no século XVII, se não me engano. Naquele vídeo que eu fiz sobre o anticristo, eu leio Turretini falando sobre isso. Os remonstrantes da época acreditavam ser possível aceitar a salvação sem conhecer Cristo. Aquela ideia de que a revelação geral salva. Mas nós cremos que a salvação só por Cristo Jesus. Então, o terceiro ponto dos cinco solas resolve esse problema da época. Acabou que agora nós temos o mesmo problema. Precisaríamos dos cinco solas de novo. E está aí disponível para todo mundo. Só a graça. Só a graça no ponto quatro. Por que só a graça? Nós não somos salvos pelos méritos humanos. Como Pelágio disse, nós não somos, como Pelágio defendia, nós não somos salvos pela nossa vontade e nem porque nós somos inocentes. Pelágio defendia essa ideia e foi muito bem aceita no catolicismo. Depois chegou até o arminianismo. Um pouco diluído, chegou no arminianismo. Mas nós somos salvos pela graça de Deus. A salvação não pode ser recebida por outro meio que não seja a graça de Deus. E o que significa ser salvo pela graça? Significa que nós não tínhamos condições, nem merecíamos ser salvos. E nem podemos comprar a salvação. Nós somos salvos porque Deus quis nos salvar. Por que ele quis nos salvar? Pela sua graça. Então, o quarto sola vai também bater com o ponto direto do catolicismo. E hoje em dia, o sola gratia, ele continua sendo polêmico. Porque muita gente quer tentar se salvar. Muita gente quer merecer, quer comprar, quer dizer que foi o livre-arbítrio. Pela sua vontade, ele se salvou. Mas não é assim. A Bíblia fala que nós só somos salvos pela graça de Deus. Isto não vem de nós. E o último ponto, o soli del glória, vai dizer que nós só devemos dar glória ou adorar a Deus. E não a outras pessoas. Nós não devemos adorar ao Papa, ao Padre, ao Pastor, à Maria, a qualquer um dos santos. Nós não devemos adorar a nós mesmos, as coisas que nós temos. Nós não devemos adorar nada além de Jesus, além de Deus, nesse caso. Deus como a trindade. Jesus também, porque ele também é Deus. Mas nós não devemos adorar nada que não seja Deus. E isso é muito mais problemático do que parece. Na época, os papas se sentiam adorados, assim como hoje, são reverenciados demais por muitos católicos. Hoje nós temos pastores, até reformados, que são venerados por outros cristãos, que não devia acontecer, isso está errado. Nós temos aí pessoas que veneram os nomes. Por exemplo, temos pessoas que veneram Calvino, veneram Lutero, veneram Arminio. Tem o Deus livre-arbítrio, que não é Deus, é o livre-arbítrio. Toda vez que vai falar de salvação, vai falar de graça, fala do livre-arbítrio. Isso é uma adoração ao livre-arbítrio. É um Deus que não existe. Eu falei sobre isso esses dias, foi polêmico, as pessoas ficaram com raiva. Mas é isso mesmo que acontece, eles veneram a liberdade do homem. Olha que coisa. Satanás falou sobre isso com Eva. E Eva caiu, e toda a humanidade caiu com ela, por causa dessa liberdade de escolha. Mas nós devemos adorar apenas a Deus. Então, esses pontos vão contra a cultura da época. Isso que eu quis mostrar. O credo apostólico é um conjunto de doutrinas. As seis solas, que é um conjunto de doutrinas, apesar de ser um pouco diferente da estrutura, é um conjunto de doutrinas. E aí nós temos o último, que é a Confissão de Fé de Westmister. Qual é a importância da Confissão de Fé de Westmister? Lá do século XVII. Não é o único credo desta época, irmãos. Então, foi o primeiro também. Foi quase o último. Foi quase o último a ser criado. E agora, recentemente, no século XXI, mais ou menos, surgiu mais um credo. Eu não tenho conhecimento dele ainda, então eu não vou falar muito bem dele. Mas já existe. A Confissão de Fé de Westmister agrupa quase tudo que existe em teologia. Eu acredito que ela agrupa todos os tópicos de teologia sistemática. E por isso era importante. Ela chega no século XVII. A teologia protestante já havia sido formada. As pessoas já sabiam. Os teólogos já sabiam. Então, eles agruparam aqui na Confissão de Fé de Westmister. E dentre todas que foram formadas, Esta, na minha opinião, é a mais completa, a mais bem estruturada. E é esta que nós vamos usar em todos os pontos que vai aparecer aqui também. E aí eu coloquei aí na apostila uma estrutura da Confissão de Fé de Westmister. Então, dê uma olhada aí para a apostila. Vocês vão perceber que ela tem 33 capítulos. São capítulos pequenos. Você pode ver que aí na apostila tem vários pontos dela. Eu vou ajudar vocês a olhar também, porque algumas pessoas podem não compreender a apostila. Eu vou falar dela daqui a pouco. Então, ela vai falar da Bíblia Sagrada até o Juízo Final. É isso que ela fala. Por isso que eu digo que ela é uma das mais completas que eu conheço, que existe. Eu separei ela em sete partes aqui, só para a gente dar uma repassada. E você vai perceber que essas partes compõem também todas as teologias sistemáticas que existem. Ou seja, a teologia sistemática que você tem, ela é basicamente a Confissão de Fé de Westmister ampliada. É isso que você tem na mão. E se você não tem nenhuma teologia sistemática, a Confissão de Fé de Westmister é a sua teologia sistemática. Você pode estudar ela tranquilamente, que vai ter basicamente os mesmos tópicos. Se tiver um ou dois a mais. Mas é muito igual a isso aqui. Primeiro tópico, por exemplo, da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler um pouco sobre esse hoje. Segundo tópico, de Deus, da trindade e da sua vontade, dos seus decretos. Vai lá do capítulo 2 até o capítulo 5. Terceiro tópico, do homem, da queda do homem, do pacto das obras. Do capítulo 6 ao capítulo 7. Quarto ponto, de Jesus e da salvação, de Cristo e da salvação. Do capítulo 8 até o capítulo 15. É isso que vai ter na Confissão de Fé. Do capítulo 16 até o 18 vai estar sobre a salvação e a vida cristã. Uma vida de piedade, de santidade, de santificação. Depois ele passa para a estrutura eclesiástica comum em todas as teologias sistemáticas. Vai falar do culto, da igreja e dos sacramentos. É uma coisa que eu preciso fazer aqui com vocês também. Isso vai do capítulo 21 até o 31. E vai encerrar falando da morte do homem e do juízo final também. Ali com a pegada amilenista do capítulo 32 até o capítulo 33. Lembrando que essa pegada amilenista vem desde o credo apostólico. O credo apostólico também é basicamente amilenista. O que significa amilenista, para quem não sabe? Amilenista significa que quando Jesus voltar, ele vai julgar os vivos e os mortos. Como ele diz em Mateus, em Apocalipse. Jesus não vai voltar para instituir um reinado. Ele já reina. O milênio já está acontecendo. Quando ele voltar, ele vai julgar vivos e mortos. O credo apostólico é amilenista. E a confissão de fé de Westmister também termina com essa pegada amilenista. Agora, olha aí para a sua apostila. Você vai ver aqui a fonte de toda a doutrina cristã. Nós vamos ler agora. E você vai ver aqui o capítulo 1. E aí tem os pontos. Está vendo? Então, esses pontos vocês precisam estudar. E embaixo dos pontos, vocês vão ver uma série de textos bíblicos. Esses textos bíblicos são a fonte do ponto que você está lendo. Então, é importante ler os textos bíblicos também para entender. Por exemplo, aqui na Escritura Sagrada, você tem um texto. Nós vamos falar daqui a pouco. Vamos falar desse ponto. E vamos falar vários pontos aqui. Vamos falar até o ponto... Vamos falar do ponto 1, 4, 9 e 10. A respeito da fonte da doutrina cristã. E aí depois você vai ver que no próximo capítulo, já começa com o capítulo 2. Esse capítulo 2 é da confissão de fé de Westmister. E aí também vem os pontos seguintes. Às vezes vai ter mais de um capítulo em um estudo só. Nesse dia que tiver isso, eu vou dividir o estudo para ficar melhor. Então, acho que conseguimos compreender o que é doutrina. E vamos encerrar lendo a confissão de fé a respeito da fonte de toda doutrina. Olha na sua apostila, ponto 1. Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis... Pausa aqui. O que a confissão de fé está falando? Que mesmo que os céus proclamem a glória de Deus... É isso que ele está falando. A ponto de que os homens são inexcusáveis... A ponto de que não há como o homem se safar. Os céus proclamam a glória de Deus. E por isso, todos são culpados de não adorar a Deus. É isso. Ele está falando. Ainda que a luz da natureza e das obras da criação e da providência de tal modo manifestem a vontade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Calma. Isso aqui é importante. Mesmo que os céus proclamem a glória de Deus, tais homens não podem ser salvos pela manifestação da glória de Deus na criação. O homem não pode ser salvo sem Jesus. Lembra? O Sola dos Cristos. O ponto 3 das seis solas. É isso que a Confissão de Fé está falando. E aí, ele vai dizer também que essa criação, que essa revelação natural não é suficiente para salvar o homem. Por isso, foi o Senhor servido, em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Um texto grande, o que está dizendo? Foi da vontade de Deus, para proteger a sua igreja, revelar a sua palavra para ele. Isso veio por Moisés. Está falando do início, está falando dos dois tipos. A revelação oral, depois a revelação escrita da palavra de Deus. Está dizendo, foi a vontade de Deus revelar a sua vontade pela sua palavra direta e ainda fazer com que ela se torne escrita para proteger o seu povo da corrupção moral do próprio povo e dos ataques de Satanás. Foi a vontade de Deus revelar isso de forma escrita. Escrever ela toda, no final das contas. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus a sua vontade ao seu povo. Como Deus não revela mais as pessoas de maneira como ele fazia no Antigo Testamento, é de extrema importância, é indispensável, como a Confissão fala, a Escritura Sagrada. Ou seja, nós, hoje, precisamos da Bíblia Sagrada para entender a vontade de Deus. Esta é a importância da vontade de Deus. E é dela que nós extraímos a nossa doutrina. E aí nós temos aqui o último ponto, o último não, né? Os outros pontos que são menores, né? O ponto quarto vai dizer o seguinte. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Ou seja, a Bíblia, ela é a sua própria autoridade. A Bíblia não depende da tradição ou daquilo que a igreja define como verdade, não. A Bíblia mesmo é a verdade de Deus. Ela não precisa de homens para se estabelecer. Eu considero isso como um milagre. Deus opera dessa maneira também. Mas depende somente de Deus, como a pessoa vai falar. Que é o seu autor, tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Por que nós aceitamos a palavra de Deus? Devemos aceitar, porque ela é a palavra de Deus. E como que nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? A própria Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. E por ela dizer, e por ela ensinar tudo isso, nós cremos que ela é a palavra de Deus. É claro, o próprio Espírito Santo confirma isso em nós. Nós sabemos. E é por causa dele que nós conseguimos crer na palavra de Deus. Esse é o ponto 4. Vamos voltar então no início aqui. O ponto 1 vai falar que, além da revelação geral, que a revelação geral não pode salvar ninguém, mas pode fazer o homem culpado. E além dessa revelação geral, Deus quis que nós, o seu povo, aprendêssemos dele pela sua palavra. Esse é o ponto primeiro. O ponto 2 vai falar que a autoridade das escrituras não é determinada pela igreja, nem pelo pastor. A autoridade das escrituras vem do próprio Deus, que faz isso com as escrituras. Então, isso é fundamental para a gente também. Logo, fica claro porque muitas igrejas tiram a autoridade das escrituras. Como é que você fixa a sua doutrina tendo a Bíblia como ponto principal? Se eu tenho a Bíblia como ponto principal, e a minha igreja sabe disso e obedece isso também, eu não vou conseguir criar as minhas doutrinas, porque eles vão vir aqui e vão ler. Lendo aqui, eles vão estranhar e não vão aceitar a minha doutrina. Então, antes de fazer isso, eu fecho a mente deles para a Bíblia, eu engano eles a respeito da Bíblia e faço eles não lerem a Bíblia Sagrada, e aí sim eu crio as minhas doutrinas que eu falo, que estavam aqui dentro, quando na verdade não estavam. É assim que funciona hoje. Mas nós devemos voltar às escrituras. A autoridade da escritura sagrada vem do próprio Deus. As igrejas que abandonaram as escrituras são justamente aquelas que criaram suas próprias doutrinas e dizem ter criado com base nas escrituras, que obviamente não é. Aí o ponto nono e décimo, a gente tem aqui umas informações... Antes, eu vou achar meu chinelo, subir de novo. A gente tem informações a respeito de como interpretar a Bíblia. Porque além de saber que ela é a escritura, nós precisamos aprender a interpretar a Bíblia. O ponto nove vai dizer o seguinte. A regra é infalível. Por que infalível? Porque se você seguir essa regra, você não vai errar. Você pode errar, claro, mas o erro vai sendo corrigido com o tempo. Mas a regra é infalível. A regra infalível de interpretação da escritura é a mesma. É a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Portanto, agora ele vai dar uma instrução pra gente. E, portanto, quando houver questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da escritura, quando houver uma questão sobre um texto da escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente sobre aquele ponto. Bom, daí você vai achar importante conhecer agora a Bíblia RCM. Por que a Bíblia RCM é tão importante? A ACF RCM. Por que ela é tão importante? Porque ela traz as referências aqui do lado que vão te ajudar no seu estudo. Ela traz isso aqui. Isso vai te ajudar a interpretar a Bíblia de forma mais eficaz. Além de tudo isso, você tem que ir atrás uma concordância também. Isso vai ajudar você a interpretar as escrituras, respeitando a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 1, ponto 9, que a regra infalível é a própria escritura. A Bíblia interpreta a Bíblia. Como você faz isso? Consultando os textos que falam da mesma coisa. E as Bíblias estão aí agora pra ajudar a gente a fazer isso. Tem aqui o textinho que vocês já devem ter lido. Eu queria ler esse texto de 2 Pedro aqui. 2 Pedro 1, versículo 20. Quero ver se... Eu não li esse texto antes, tá? E eu vou fazer isso de vez em quando. Vou pegar um texto pra gente ler. Eu quero ver se é o que eu tô imaginando aqui. 1 Pedro, versículo... Capítulo 1. Aliás, 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 20 até o 21. É o que diz o texto. Antes, deixa eu te falar sobre o que texto é esse aqui. Eu comecei a escrever um texto sobre 2 Pedro 1. Só que o que aconteceu? É muito difícil pra quem não leu ainda. 2 Pedro, capítulo 1, é muito complicado de entender. E um dia eu vou ler pra vocês. O estudo tá parado. Eu não consegui continuar. Cara, eu não consegui continuar o estudo porque é muito difícil o capítulo. Agora eu entendi. Depois eu fui entender. Mas na época pegou pesado comigo, tá? Lá no versículo 20 e 21, nós temos a seguinte informação. A gente tem que ler no versículo 19 pra fazer sentido. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a luz que brilha no lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Falando aqui da revelação. A palavra profética aqui é a Bíblia, tá bom? Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal. Ou seja, você não pode pegar um texto da Bíblia, dar uma interpretação pra ela e achar que a sua interpretação é correta. Conversando com alguns judeus, eles disseram pra mim que a Torá abre espaço pra várias interpretações. E eu discordei com eles, porque a Bíblia não pode abrir espaço pra várias interpretações, não dá. Porque a palavra de Deus é como luz. E a luz é uma coisa que é direta, ela clareia. Agora, uma palavra que abre espaço pra vários tipos de interpretação é como se a luz não tivesse lugar, ela ficasse chacoalhando. Ela não vai conseguir clarear nada, porque ela tenta ao mesmo tempo clarear tudo. E a Bíblia, ela não é de, como é que ele vai falar aqui, ela não é de pessoal interpretação. Ou seja, não é você quem define a interpretação da Bíblia. Você tem que ir pra Bíblia e deixar ela falar. Então, o Pedro está explicando pra gente o que nós lemos aqui. A regra infalível de interpretação das escrituras é as escrituras. E ele continuou o versículo 1, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Se eles foram movidos pelo Espírito Santo, então eles não disseram o que eles queriam dizer, mas o que Deus quis dizer. Isso sobre as pessoas da Bíblia Sagrada. Ele está dizendo sobre a Torá, a Taná, nesse caso. Ele está dizendo sobre os textos do Antigo Testamento. A Bíblia está falando, olha, tudo aquilo ali é revelação de Deus e não deve ser interpretado de forma pessoal. Não é a sua opinião que interpreta a Bíblia. Compreende? Não é a sua opinião que define uma doutrina. O que define uma doutrina são as escrituras. As escrituras interpretam as escrituras. Isso é muito bom. É muito interessante ver isso direto na Bíblia. E aí o ponto 10, pra encerrar, vai dizer o seguinte. O juiz supremo, quem é o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas. Olha que interessante aqui. Quando eu falo que têm de ser determinadas, é que as controvérsias precisam ser resolvidas. É por isso que eu falo que não tem como a gente apoiar um erro teológico. Um erro teológico, ele precisa ser resolvido. O erro teológico, ele é um erro. Antes de ser uma doutrina, ele é um erro teológico. Um erro precisa ser definido. E o ponto 10 da Confusão de Fé, no capítulo 1, vai dizer o seguinte. O juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas e por quem serão examinadas todos os decretos e concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrias de homens e opiniões particulares, o juiz supremo em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando nas escrituras. Então, o erro teológico precisa ser levado às escrituras sob a orientação do próprio Deus, o Espírito Santo é esse caso, e ali ele vai ser resolvido. Então, não tem como alguém apoiar um erro teológico e falar assim, não, isso é só um erro teológico, não é uma heresia. Não, calma aí. Um erro teológico é a mesma coisa que uma heresia, porque ele também é um erro. A heresia também é um erro teológico. Mas criaram essa definição como se o erro pudesse ser apoiado e a heresia não. Só que, na verdade, os dois estão próximos demais para ser aceito qualquer um dos dois. E a Confissão de Fé está falando o seguinte, você pega o erro teológico, leva nas escrituras e elas vão resolver aquilo ali. Resolvendo, você risca o erro teológico e fala, eu não acredito nisso aqui mais, porque a Bíblia fala que não é assim. É assim que tem que ser feito. É esta leitura que nós precisamos fazer das escrituras. Bom, encerramos o primeiro ponto, em duas partes. No próximo ponto, nós já vamos estudar, já vamos começar os pontos da graça mesmo. O primeiro ponto vai tratar sobre quem é Deus. Vamos entender o que a Bíblia fala sobre Deus e o que a Confissão de Fé fala sobre Deus. Eu tenho aqui um texto, nesse caso é todo baseado na Confissão de Fé. E aí vamos concluir aqui o primeiro ponto. E na próxima semana eu gravo o segundo ponto para vocês. Concluindo, o que nós podemos dizer a respeito das doutrinas? A doutrina, as doutrinas organizam o ensino cristão. Isso é importante. É importante entender que a ideia das doutrinas é organizar o pensamento e o ensino cristão. Fazendo isso, ela protege o cristão das heresias. Aí tem um texto aqui de 1 Timóteo, que eu acho importante a gente ler. Abre aí sua Bíblia, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6, lá no final. 1 Timóteo, capítulo 6, 3 ao 5. Provavelmente é uma prova de que Paulo também ensinava essa ideia a respeito das doutrinas. 1 Timóteo, capítulo 6, vai dizer o seguinte. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. Bom, como é que Paulo poderia dizer isso se eles mesmos não tivessem uma base doutrinária? Então é importante ter para isso, para nos proteger de pessoas doentes. Como Paulo fala, essas pessoas que não concordam com as escrituras, com as doutrinas, elas estão doentes. Elas querem só briga. Elas não devem ser aceitas no sentido de correto aquilo que elas fazem. e elas são orgulhosas. Elas não conseguem entender nada. É isso que a gente enxerga o tempo todo. E as doutrinas formadas nos protegem desse tipo de gente. Tanto para a gente não ser como eles, tanto para não ficar perdendo tempo com essas pessoas. Aí tem o versículo 11, que diz o seguinte. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate na fé. Tome posse da vida eterna para a qual você também foi chamado e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez boa confissão, eu exorto você a guardar este mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde a doutrina até Jesus voltar. E aí, em 2 Timóteo, a gente tem aqui no capítulo 3, um ponto importante também. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 até o 17. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo que você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem tornar o sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeitamente, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha a importância de ter as doutrinas bíblicas na mão, de conhecer as doutrinas bíblicas. Não é pouca coisa, é muita coisa. Então, nós podemos dizer que as doutrinas nos protegem dos falsos profetas. Ela também precisa ser vista na Bíblia inteira. Esse ponto aqui é importante a gente discutir. E uma hora a gente vai fazer isso com mais calma. Eu acabo falando mais do Antigo Testamento do que do Novo, às vezes quando eu vou expor uma doutrina ou outra. Por quê? É importante lembrar que a doutrina é bíblica. Então, ela precisa estar no Novo e no Antigo Testamento. Por quê? Porque o Novo Testamento está lendo o Antigo. E o Antigo Testamento está se mostrando para o Novo. Então, tem que ter uma unidade nesses dois mandamentos, nos dois testamentos. Entende, irmãos? Então, não dá para você ter uma doutrina formada só do Novo. Ele precisa ser visto no Antigo. Se a doutrina que você formou do Novo Testamento não pode ser vista no Antigo, então essa doutrina precisa ser abandonada, porque ela não é bíblica. A doutrina bíblica está de Gênesis Apocalipse. Beleza? Outro ponto. Ela instrui para a glória de Deus, e não para a nossa glória. Eu fiquei um tempão falando agora, né? De repente. Um outro ponto importante aqui é que as doutrinas ensinam sobre Deus, sobre a vontade e a história da salvação. E é esse caminho que nós vamos trilhar. Primeiro, nós temos a criação. Nós vamos estudar as doutrinas que envolvem o que eu vou falar. A criação, a queda do homem e a restauração do homem. Basicamente, esse é o caminho das doutrinas. Nós vamos falar sobre isso. Onde Jesus entra nessa doutrina? Na criação, na queda e na restauração. Jesus entra em todos os pontos também. E na consumação, também na glorificação. Cristo está nos três pontos. E é importante você ter isso em mente, porque quando nós formos falar, você vai perceber isso também. Isso é muito interessante. Quando você for ler a Bíblia, você também pode procurar esses três pontos. Criação, queda ou restauração. Nem sempre vai falar sobre todos ao mesmo tempo. Mas, geralmente, vai falar pelo menos a respeito de um. E eu quero encerrar agora de vez lendo o Salmo 119, versículo 14 até o versículo 16, para a gente encerrar o nosso primeiro vídeo. Então, abre aí na sua Bíblia. Salmo 119, versículo 14 até o versículo 16. É muito grande aqui na Nova Almeida atualizada. No Salmo, ele não divide no meio. Ele deixa uma página só. Eu não sei se eu mostrei isso aqui no review, mas olha como é que é Salmo na Nova Almeida. É diferente do que a gente está acostumado. Salmo 119, versículo 14, diz o seguinte. Mais me alegro com o caminho dos teus mandamentos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Que esse seja o nosso desejo. Aprender a palavra de Deus e ter mais prazer nela do que nas coisas do mundo. Desejar mais a palavra de Deus do que o mundo. E não desrespeitar ela. E vai vir um vídeo sobre isso. Sobre o quinto mandamento. Vai sair um vídeo aqui pra vocês. Sobre o terceiro mandamento. Pra que nós não pequemos a respeito do nome de Deus. Amém? Fiquem com Deus. Espero vocês na próxima semana. E eu vou acompanhar o desenvolvimento de vocês nos comentários. Podem fazer perguntas aqui. Se ficou difícil de entender, me avisa. Porque eu vou corrigindo pro próximo vídeo. Beleza? Vou corrigindo o estilo. De repente ficou difícil de entender. Ficou muito fácil. Ficou muito devagar. Ficou muito rápido. Me fala. Porque a ideia é ser mais devagar. E eu acho que eu fui. Eu fui mais rápido do que na live. Vocês acreditam? Foi mais rápido que na live. Mas foi mais devagar do que na live. Então nós temos mais coisas úteis com menos tempo dessa vez. Fica com Deus. Vou acompanhar nos comentários. E até o próximo vídeo.